E aí galera, tudo bem? Meu nome é Mário, trabalho para Tarampis e vou mostrar para vocês mais um lançamento que breve estará aí para vocês comprar do Tarampis. É o Tarampis Home 400. Vou dar uma filmadinha aqui para os cabos, eu dei uma ligadinha só para fazer um teste no produto. Esse aqui é um produto, é um amplificador residencial, ele tem dois canais de 200 watts RMS, ela é 400 watts total, isso aí em 4 ONGs, ele tem Bluetooth, ele tem duas entradas RCA e uma entrada P2. Tem o ganho, do outro lado você pode observar que tem o botão de liga e desliga e está ligado em 4 arandelas da JBL. Agora vou mostrar para vocês as arandelas, para vocês verem onde está ligado. Então seria essa arandela aqui, junto, aqui é um ambiente que está ligado, a outra arandela da JBL. Aqui é um ambiente integrado, aonde tem a outra arandela da JBL que está ligada e aqui temos mais outra arandela. São 4 arandelas de 8 ONGs, está ligada duas em paralelo em 4, um canal e outras duas em paralelo em 4. Agora vou mostrar o funcionamento desse produto, é show de bola, para quem gosta, para quem gosta não tem igual. Então você vai vir aqui, simplesmente, e vai ligar o botão. Ela já está ligada, certo? O ganho já está regulado. Aí simplesmente eu vou pegar no meu iPhone, vou entrar no meu iPhone em ajustes, vou ligar o Bluetooth do meu iPhone, aí vai aparecer aqui, tarampas, eu vou conectar em cima, vou plugar em cima, vocês escutaram o barulho, é porque já está conectado. Agora vou entrar em músicas, aí vou escolher a minha pasta, vou apertar em cima da minha música, que eu quero escutar, e está aí o resultado. Já está tocando. Vou ajustar o volume, aqui, olha. Tá? 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 Tá?